Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você uma palavra abençoadora e muito bacana para a sua vida espiritual. Vamos ler aqui em 1 Samuel, no capítulo 6 e no versículo 13. Acompanhe essa leitura. E andavos de betsemes, fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o betsemita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam-na a madeira do carro. E ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela. E quando estavam as obras de ouro, puseram-na sobre aquele grande pedra. E os homens de betsemes ofereceram holocausto. E sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os cinco príncipes dos filisteus voltaram para Ekron no mesmo dia. Como você viu ontem, o vídeo anterior, falando sobre a arca. O que é a arca no passado e o que é a arca hoje em dia. Então, os filisteus estavam com problemas sérios. Porque Dagom, o Deus deles, estava humilhado pela arca, que era a presença de Deus. Então, eles procuraram o meio de tirar a arca de Asdode e levar para outro local. E aí eles foram levar a arca para outra cidade. E aí eles levaram a um povo que adorava a Deus. A um povo que acreditava nos preceitos, nos mandamentos de Deus. E aí eles levaram para Betsemes. E quando os betsemitas viram a arca, eles se alegraram. Porque eles tinham conhecimento de que a arca era um benefício. De que a arca era boa. A arca trazia prosperidade. A arca trazia libertação. A arca trazia vitórias nas guerras. Então, eles se alegraram. E aí eles desmancharam o carro. Eles ofereceram o holocausto ao Senhor. Em festa, em alegria, da arca estar ali com eles. E aí os príncipes dos filisteus viram aquilo. Enquanto a arca era problema para os filisteus, porque eles não acreditavam no Deus de Israel. Já para o povo de Betsemes, a arca era uma bênção. Então, os filisteus deixaram a arca ali e foram embora. E o povo de Betsemes, eles tiveram grandes vitórias por ter a arca de Deus com eles. Meu querido, você precisa ser a arca de Deus para que você possa ser vitorioso. O crente ou a pessoa que acredita em Deus, ele precisa ser uma arca aprovada, com brilho, com autoridade. Porque quando você chegar em algum ambiente, em que o povo esteja oprimido, em que o povo esteja precisando de alguém, eles se alegrarem com a sua presença. Hoje você entra em algum ambiente e de repente você não traz felicidade. As pessoas já te veem de longe e já dizem assim, olha, está vindo ali, vai pedir alguma coisa. Fulano está vindo ali, é melhor a gente dispersar. É melhor a gente sair daqui porque fulano é chato. Fulano tem vícios desagradáveis. Ele é problemático, ela é problemática, é melhor a gente sair. Então, quando você chega, pessoas dispersam-se. Elas saem. Porque você não é uma arca abençoadora. Você precisa ser uma arca. Você precisa ter a presença de Deus para quando você chegar em algum local, as pessoas se alegrarem com a sua presença. Elas dizerem, olha, fulano está vindo e eu quero ser amigo dessa pessoa. Eu quero falar com essa pessoa porque ele tem boas palavras. Porque ela tem uma radiação boa. Ela tem uma áurea boa. Essa pessoa, quando eu falo com ele, com ela, eu sinto paz. Eu sinto tranquilidade. Então, meu amigo, você precisa ser uma arca que atrai as pessoas para você. E não repele as pessoas. Entendeu? Então, você precisa ter a presença de Deus dentro de você. Você precisa ser uma arca abençoadora de vidas. Você precisa abençoar a si mesmo. Como eu falei no vídeo anterior, você pode assisti-lo e você vai entender do que eu estou falando. Você pode ser uma arca abençoadora para você mesmo. E você sendo abençoado, você poderá abençoar pessoas. Não tem como você distribuir aquilo que você não tem. Se você não é feliz, não tem como você fazer alguém feliz. Se você tem uma vida atribulada, não tem como você aconselhar alguém à paz. Porque você vive dentro de uma guerra familiar. Uma guerra nos vícios. Então, você precisa ter Deus dentro do seu coração. Você precisa ser uma arca para quando você chegar nos pete-semitas. Para quando você chegar no meio da sua família, eles se alegrarem com a tua presença. O povo de Bet-Semes, eles ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Porque a arca representava a presença do Senhor. E quando você, meu amigo, chegar nos teus parentes, eles ofereçam almoço. Uma festa pela sua presença. Porque eles vão entender que você ali, você está trazendo paz. Você está trazendo alegria. Você está trazendo a presença de Deus naquela casa. Você tem que ser esta arca. Que quando você chegar, as pessoas fazem festa com a sua presença. E não saírem correndo de você. É esta arca que você precisa ser. Uma arca que atrai as pessoas até você. Uma presença de Deus na sua vida. Fazer com que as pessoas venham até você. Você precisa transmitir luz nos seus olhos, no teu rosto. Você precisa transmitir a glória de Deus. Hoje está difícil. As pessoas só transmitem problema. Você pergunta, e aí, como está? Mais ou menos. E aí, meu irmão, como é que você está? Tudo na paz? Não, estou com problema, desempregado, saúde, família, isso, aquilo. As pessoas estão perdendo a luz. As arcas de Deus estão sendo presas dentro dos arraiais de Dagom. E você não consegue vencer Dagom. Você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa buscar o Espírito Santo. Precisa buscar ler a Palavra de Deus. Para você ter estratégia de vencer. Para você ter estratégia de como atrair as pessoas para você. Quando você chegar em um ambiente, tudo vinha ao seu encontro. As pessoas quererem te ouvir. As pessoas quererem estar perto de você. Querem ser seus amigos. As pessoas terem o prazer de te convidar para uma festa. As pessoas terem o prazer de adicionar você a um grupo ou na página de redes sociais. Porque você tem boas palavras. Porque você transmite paz a elas. É esta arca que você precisa ser, meu amigo. Não me interessa a sua religião. Eu estou falando para você da Palavra de Deus. Eu estou falando com você sobre a presença de Deus na sua vida. Você precisa ter essa presença. Você precisa fazer com que as pessoas chegam até você. E para elas chegarem até você, você precisa ter a presença de Deus. A presença do Espírito Santo. Aí, meu amigo, a casa que você for, o grupo que você participar, todos quererão estar contigo, porque você tem a presença. Você é a arca cheia da unção, do poder e da autoridade de Deus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus.